35 anos depois, Sai de Agel Filho refaz o caminho da pior tragédia da vida dele. Ele tinha apenas 9 anos de idade, quando foi sequestrado e ficou quase uma semana no cativeiro, nesta casa que fica no Jardim América, bairro tradicional de Goiânia. Hoje, com 44 anos, Sai de Volta pela primeira vez ao local que marcou a vida dele para sempre. Sai de... como é que é voltar nesse lugar, nessa rua aqui? É reviver algo que foi muito marcante na minha vida, muito marcante. É algo assim, realmente, que eu me lembro, lá dentro do cativeiro, no quarto que eu estava, assim, de uma maneira muito viva mesmo. Na casa, que na época serviu como cativeiro, funciona hoje uma academia-estúdio. Não tivemos autorização para entrar no imóvel. Para quem passou quase 170 horas em poder de uma das mais perigosas quadrilhas do Brasil, voltar a esse lugar é reviver dias de medo e apreensão. Apesar de ser uma criança na época, Sai de Agelfilho lembra em detalhes do que aconteceu. Eles entraram com o carro na garagem e quando eles entraram eu cheguei já encapuzado. E eles me puxaram e foi me conduzindo até um quarto. E me jogaram lá no quarto, lá e trancaram a porta e tinha um colchonete lá. E eu fiquei lá, nesse colchonete, sem saber o que estava acontecendo. Boa parte, você estava com um capuz. Com um capuz. Aí passou um pouco de tempo, entrou um dos sequestradores lá, tirou o meu capuz e ele estava encapuzado. E falou que tinha um colchonete lá para mim dormir e foi só isso. Filho de um conhecido advogado, já falecido, e de Eneida Agel, então presidente da Associação de Pais e Alunos de Goiás, Sai de Agelfilho vivia com a família nessa casa, que fica no setor Bueno, bairro nobre da capital, e onde viviam os ricos e milionários da época. A casa ainda pertence à família de Sai de, hoje um terapeuta que atua em Goiânia. Sai de estava na porta da casa, que na época não tinha grades, quando foi rendido por dois sequestradores. Tanto tempo depois, Sai de lembra em detalhes o que aconteceu na noite em que foi sequestrado. Eu lembro quando eu estava dentro da minha casa, aguardando meus pais, fizeram uma janta, né, para eu poder jantar, e um amigo meu bateu na porta e me chamou para me conversar aqui fora. Quando eu vim aqui fora conversar com ele, apareceu um carro, um Gol, é um Gol, na época era novo, aquele Gol GTS, é um grafite, e parou aqui na porta da minha casa, e desceram... Onde nós estamos aqui. Onde nós estamos, exatamente nesse lugar. E desceram duas pessoas, dois homens, e um ficou dirigindo no carro. Aí eles desceram e me falaram, seu pai está te esperando ali no bar para poder jantar com você. E eu falei, mas meu pai está aqui dentro de casa. E quando eu falei isso, eles me abraçaram bem forte, eles colocaram um capuz na minha cabeça e me jogaram dentro do carro. E quando eles jogaram dentro do carro, eles me colocaram no assoalho, segurando a minha cabeça no assoalho do carro, e saíram muito rápido com o carro, comigo lá dentro, e eu só lembro que eles saíram cantando pneu e foi algo muito rápido que aconteceu. Do setor Bueno, onde foi sequestrado no dia 3 de agosto de 1989, Said Agelfilho foi levado para o cativeiro. Começava ali o primeiro sequestro de repercussão nacional no Brasil. A quadrilha tinha muitas armas. Said lembra que era obrigado a gravar mensagens para os pais para pressioná-los a pagar o resgate. Eles entraram com a arma, todo mundo com muita ametradora, com muita arma, e falaram, né, grava, falando que você está vivo, que seus pais não deram o dia do resgate, que nós vamos matar você. E eu estava com febre já, passando muito mal, com vontade de ir embora para casa, chorando muito. E eles falaram, é para você gravar, é para você gravar, senão nós vamos te matar. Aí, nesse processo lá, eu consegui gravar um pouco de vídeo, do áudio. Aí, quando eu gravei lá, eles pegaram e falaram assim, ó, se seus pais não pagarem o resgate do sequestro, você vai morrer. O dia mais tenso no cativeiro foi em 8 de agosto, um dia antes de Said ser libertado pelos sequestradores. Said, a Gelfilho, estava em poder dos sequestradores há uma semana e as negociações com a família do menino não avançavam. Os sequestradores exigiam pagamento de resgate de 500 mil cruzados novos na moeda da época, mas a família concordava em pagar apenas 100 mil cruzados novos. A polícia civil começou a monitorar as negociações e descobriu que as ligações para a família do menino eram feitas de orelhão de uma farmácia que funcionava aqui nesse cruzamento no setor Bueno. No momento em que o sequestrador estava falando com a família, os policiais civis se aproximaram. Houve ali um intenso tiroteio. O sequestrador que estava no orelhão falando com a família morreu na hora. O outro foi baleado e levado para esse hospital particular que fica bem aqui do lado. Um policial civil também ficou ferido e foi socorrido aqui no hospital. Com a morte dos dois sequestradores, o clima ficou tenso no cativeiro onde estava o menino, no Jardim América, que fica a alguns quilômetros daqui. Saide Agelfilho lembra que após o tiroteio na porta do hospital do setor Bueno, os outros criminosos planejaram matá-lo. Foi um dos momentos mais tensos entre os sequestradores e a vítima. Eles chegaram muito nervosos, batendo a porta e falando vamos matar o menino, vamos matar o menino que acabou o sequestro. Mataram os meus irmãos, vamos matar o menino, vamos matar o menino. Aí eu escutei a voz de um homem e de uma mulher. Aí o homem falando para a mulher, mata você. E a mulher, nunca matei criança, mata você. Aí eles estavam discutindo quem quer me matar. Aí nesse momento eu só escutei um barulho de porta batendo, batendo e por fim silenciou e eu não consegui dormir essa noite. O sequestrador que foi morto na calçada do hospital era Paulo Ribeiro de Campos Neto, responsável por negociar o pagamento do resgate. Já o outro sequestrador que morreu no hospital quatro dias depois do tiroteio era Newton Ribeiro de Campos, que usava documentos em nome de Altamiro Marques. Milton era irmão de Paulo e considerado o líder da quadrilha. Na manhã do dia seguinte ao tiroteio, na porta do hospital, Said acredita que os sequestradores tentaram matá-lo envenenado com um suco. Ele foi salvo porque os policiais cercaram a casa onde ficava o cativeiro. E no outro dia cedo, uma das sequestradoras chegou pra mim com um copo de suco de laranja que eu nunca tinha bebido suco. Mas nesse copo que eles trouxeram pra mim tinha veneno, porque eles não queriam me matar no tiro, eles queriam me matar envenenado. Aí depois ela até relatou isso mais pra frente. E nesse copo, quando eu fui beber o copo de suco, a polícia conseguiu achar o cativeiro que eu tava e já chegou atirando no cativeiro. Aí quando eles começaram a atirar, eu soltei o copo de suco, não bebi o suco e nenhuma bala pegou em mim. Documentos encontrados com os dois criminosos mortos no tiroteio, na porta do hospital, levaram os policiais até essa casa que fica na rua C-236, também no Jardim América. Na casa que há tempos está fechada, a polícia prendeu três mulheres dos criminosos que contaram onde era o cativeiro. Aqui morava o líder da quadrilha, Newton Campos. Na casa foi encontrada essa máquina de escrever, usada pelos criminosos para enviar bilhetes para a família da vítima do sequestro. No início da manhã do dia 9 de agosto de 1989, dezenas de policiais cercaram a casa onde ficava o cativeiro do menino. Houve intensa troca de tiros entre policiais e criminosos. Sai de conta como ficou o clima durante a tentativa da polícia de invadir o cativeiro. Eles me levaram lá para a sala onde estavam todos reunidos lá com muita arma e um pegou e ficou com uma pistola no meu ouvido o dia inteiro machucando o meu ouvido com uma pistola muito forte no ouvido e a polícia tentando entrar no cativeiro e eles atirando e lá dentro eles tinham uma televisão que eles conseguiam ver tudo que estava sendo televisionado. Aí helicóptero, essas coisas que estavam filmando eles conseguiram ver que a polícia estava entrando pelo telhado, essas coisas e eles chegaram e atirando nos policiais. Eles acompanhavam ao vivo na TV? Acompanhavam ao vivo na TV. Então nesse acompanhamento lá eles conseguiam saber onde estavam os policiais e conseguiam atirar neles. Inclusive um até amputou a perna que tomou um tiro na perna na época. O que teve é os policiais além da frente eles tentaram entrar pelos fundos também. Tentaram entrar pelos fundos também. Aí eles conseguiram enxergar tudo isso e falaram, ó, se vocês tentarem invadir a casa o menino vai morrer. E teve um intenso tiroteio aqui? Teve um intenso tiroteio. Teve um intenso tiroteio aqui inclusive uma das coisas que eu falo que é um milagre da minha vida eu não ter tomado o suco e nem ter uma bala pegada em mim porque foi muito... Diante da tentativa frustrada de estourar o cativeiro criminosos e policiais interromperam a troca de tiros e retomaram as negociações. No início da noite de 9 de agosto de 1989 depois de um dia inteiro de negociações o menino Saide Agel Filho foi libertado pelos sequestradores. Centenas de pessoas acompanhavam nas ruas próximas o desfecho da história que virou notícia em todo o Brasil. Os pais de Saide aguardavam a libertação do filho numa casa vizinha. Terminava ali um sofrimento que durou quase 170 horas. Aí quando eu comecei a gritar falei mãe, mãe, socorro aí minha mãe estava presente junto com os policiais e falou para de atirar que o meu filho está aí para de atirar. Para libertar Saide Agel Filho os sequestradores exigiram um carro forte com motorista e três jornalistas todas mulheres. A fuga dos bandidos que começou em Goiânia passou por três estados e chegou até o Paraguai. Foi uma sequência de erros e falhas por parte da polícia que trocou Saide Agel Filho por outros quatro reféns. Chegaram a oferecer até avião para os bandidos irem para o Paraguai. Hoje, aposentado, o delegado Marcos Martins Machado afirma que o sequestro de Saide Agel Filho foi um divisor de águas para as polícias de todo o Brasil. Falo que foi o divisor de águas para a Polícia Civil do Estado de Goiás até o presente momento. Por quê? Não havia na Polícia Civil uma preparação técnica, profissional, para lidar com a quadrilha daquela que veio do sul do país, extremamente violenta, e que pegaram uma criança e colocou em cativeiro. Altamente preparados para o crime, pessoas que tinham armamentos que a Polícia Civil não tinha e, infelizmente, existe nesses casos uma figura importantíssima que é o negociador, o gerente da crise e o negociador. Nós não tínhamos isso na Polícia. Esse outro delegado aposentado, que também participou da operação, confirma o despreparo da Polícia da época em negociar com os sequestradores. Nós não tínhamos preparo para isso. Chegamos, ah, nós vamos dar um menino, não foi bem assim. Os caras estavam armados. Estavam armados. Aí surgiu a nova escola. Nossa, aí foi o desvouro de como enfrentar um crime dessa natureza. E aconteceu depois vários outros crimes. Mas foram todos inventados, porque a Polícia estava preparada. Virou lição mesmo. Virou lição mesmo. Como é na vida normal. Tudo é lição, né? Você aprende com os erros. E aquela situação também de ceder carro forte para ir para o aeroporto, aquilo tudo, foi uma sequência... Foi sequência de erros. Você vê a troca de reféns, sequência de erros. Pode ter, mas nós demos mais do que nos recebemos. Os bandidos, na verdade, estavam literalmente no controle. Estavam no controle. Do cativeiro no Jardim América, em Goiânia, o carro forte com os bandidos e os quatro reféns foi para o aeroporto. Mas as autoridades mudaram de ideia e não forneceram o avião para a fuga. Uma das jornalistas foi libertada na pista do aeroporto. O motorista do carro forte foi trocado por um taxista. Sem o avião, os sequestradores decidiram pegar a estrada. De Goiânia, o carro forte seguiu para Itumbiara, no sul do estado. Passou por prata e frutal em Minas Gerais até chegar em São Paulo. Em Presidente Prudente, os bandidos exigiram um helicóptero para continuar com a fuga. Mas o pedido foi negado pelo governo de São Paulo. O carro forte foi parado sobre a ponte do rio Paranapanema, na divisa de São Paulo com o Paraná. Os policiais do Paraná não permitiram que o carro forte seguisse viagem. Foi aí que surgiu um caso curioso e que até hoje está envolvido num segredo. O então prefeito da cidade goiana de Pontalina, Aniceto de Oliveira Costa, ofereceu o avião dele para dar fuga aos sequestradores. No dia 15 de agosto, seis dias após o fim do sequestro do menino Sai de Agel Filho em Goiânia, os quatro sequestradores libertaram os reféns e embarcaram no avião do prefeito goiano rumo ao Paraguai. Praticamente sem combustível, o avião foi recebido a tiros pela polícia paraguaia, que tentou tomar o bimotor. O tiroteio só terminou quando os sequestradores ameaçaram detonar as granadas que levavam no avião. O copiloto levou um tiro de raspão no braço e a sequestradora Marlene Inês também ficou ferida. O avião foi atingido por cinco tiros. Após uma longa negociação entre o Exército Brasileiro e a Polícia Paraguaia, o avião do prefeito goiano foi abastecido e autorizado a levantar voo de volta para o Brasil. O avião com os sequestradores pousou numa fazenda no município de Toledo, no Paraná, onde os criminosos renderam o funcionário da fazenda e fugiram numa caminhonete. No mesmo dia, Aniceto chegou no aeroporto de Goiânia no avião de propriedade dele e foi recebido como herói. Dezenas de pessoas o aguardavam no hangar do estado. Aniceto Costa se recusou a revelar o local que tinha deixado os sequestradores e afirmou ter feito um pacto com os criminosos para jamais revelar o destino final dos irmãos Campos, sequestradores de Saide a Geofilho. Não conseguimos falar com Aniceto Costa, que continua morando em Pontalina. Ainda hoje, abaladas com o sequestro, as jornalistas Carla Monteiro e Solange Franco preferiram não falar sobre o caso. A jornalista Mônica Calaça se mudou para o Tocantins após o fim do sequestro. Apenas duas mulheres, esposas dos sequestradores, foram presas na época e condenadas a 13 anos de prisão. Elas cumpriram pena no presídio de Aparecida de Goiânia e se mudaram de Goiás. Os outros sequestradores nunca foram localizados pela polícia e o processo foi arquivado porque o crime prescreveu. Saide Agel Filho, hoje casado e pai de três filhos, se tornou terapeuta de casal. Ele garante que conseguiu superar os traumas do sequestro de que foi vítima. Eu carreguei um trauma muito grande durante muitos anos da minha vida. E nesses traumas, nessas dificuldades que eu fui passando na vida, eu fui sendo conduzido a caminhos. Hoje eu tenho uma esposa que é psicóloga, eu quero agradecer a Deus pela vida da minha esposa, pelos nossos filhos que temos juntos e através dela eu enxerguei caminhos que muitas vezes eu não conseguia enxergar de superar esses traumas e poder realmente ser uma pessoa transformada. Apesar de ser um sofrimento muito grande, mas tirou um proveito desse sofrimento. Então quando a gente pode tirar um proveito, então foi um marco através da minha vida criar tudo esse sistema da polícia hoje para existir o grupo anti-sequestro. Eu agradeço por ter passado por isso, por ter criado hoje uma especialização para a própria polícia. A sua história serviu de incentivo ou de pressão para que a polícia goiana se especializasse nisso? Com certeza. Então foi uma pressão, foi um incentivo, foi uma marca para que pudesse realmente ter essa especialização e graças a Deus que eu estou vivo. Apesar de todo o sofrimento, teve um proveito muito importante. Apesar de todo o sofrimento, a gente pode ter tão frio e muito que a gente pode ter Apesar de todo o sofrimento,